Ela faz conteúdo, sai com vagabundo Viva uma vida de luxo, com os bigode mais chucro Só faixa rosa, com os faixa preta Nós que é os caguetas, vem longe de nós Raspando a placa, no grau, rápido e veloz Fazendo até o recalque, gostar de nós Eu deixo um forte abraço, o cheiro não avança Corrente na caixa, elas descem de cota A mansão lotada, tu imagina a bicota As pirais avadas, de longe, sente o faro Sente o faro Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder sorrir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back, com a vida de chefe Tocando as avona e tomando os black Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder sorrir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back, com a vida de chefe Tocando as avona e tomando os black Deleva das mil tretas, mil tiros em cagueta Mil motivos pra sonhar e irradiar a colheita Mil minas pra quadrilha, que gosta e vivencia Corros daqui que domina a capital palista Sigo contra o mundo, causando do mundo Sei que alcança muito Tem umas que falava até mal de nós Segura o resumo, hoje não tá mais julgo Tá com massa no mundo, realmente a tendência no estilo ao mar Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder sorrir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back, com a vida de chefe Tocando as da vona, sonho de mulher Mais de mil motivos pra comemorar Mais de mil motivos pra poder sorrir Nós tira onda e se diverte Hoje nós tá back, com a vida de chefe Tocando as da vona e torrando os beck É o Coutinho, então pega a visão Diretamente, restante lá o fac Tocando as da vona e torrando os beckos Só com vagabundo, só com vagabundo E uma vida de luxo Um sigode machuco Só faixa rosa com faixa preta Mas que aos caguetas bem longe de nós Passando a placa no grau, rápido e veloz Fazendo até o recalque e gostar de nós Eu deixo um forte abraço, o cheirão amando Corrente na caixa, elas é 24 A mão solutada Obrigado.